Música A noite quando eu roubo, eu sou capaz de ser das coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa ali se tudo faz sentido? A vida é sem o risco, eu tenho medo Lágrimas e chuva, eu venho na janela, eu fumei, me perigo Eu vou te juro, eu vou te abençoar, eu venho na janela, eu fumei, me perigo Eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar 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 Música 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 Música